Fala ação, aqui é a Duda Lago CRF, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje vai ser um vídeo completamente diferente do que vocês estão acostumados aqui E eu pretendo trazer mais vídeos desses, da minha rotina e tals Mas enfim, hoje eu estou em Búzios, tenho uma viagem de formatura com os meus amigos Que vocês já conhecem Deixa eu ver Na verdade, quem me acompanha no Instagram conhece eles porque eles estão literalmente todo dia comigo Porque eles estudam comigo E como eu mostro minha rotina lá, aí vocês já conhecem Então, quem não me segue, me segue aqui no Instagram, vou deixar aqui o Instagram Sabia que era você Vem, pode entrar Ó, já estou me perturbando Estou esperando você, filho, eu estou com fome Dá um oi, esse é o bom dia Cabrô Carinha Estamos aqui esperando o resto do povo chegar Carvalho está ali Carvalho Olá Ah, eu ia fazer cosquinha nele Olá Partiu, vamos buscar o resto do pessoal Bora Bora Tchau 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 Chegaram Vamos mulheres Ele trouxe a prancha Ele trouxe a prancha Tchau 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 Chegaram Vamos mulheres Ficou Oi Amiga Oi Adm Emily chegou Você viu ontem, para Aapa Não tem menos É que ele não te conhece Tudo bom? Faz palhaçada agora, boa Ele tá economizando Ele tá ativo Ele não dormiu na gás Calma aí Eu não tinha visto a cara dos bichos A gente tava chegando na rodoviária Caraca, gente, isso aqui é tipo um aeroporto Camila vai Calmenta aqui Carvalho Só falta a Camila Gente, é uma vã mesmo, né? É uma vã mesmo É uma vã, amiga Não todo Carro normal, teve que ser a vã Como é que não era uma vã de vã? Eu não sei, amiga, foi literalmente Gente, o carro não vai caber Por que a gente não pega a nossa vã? Mentira Não foi, cara Por que a gente não pega a nossa vã? Aí, eu deixei uma vã Temos Aí mandou o cara levar a vã até lá Chegou em 5 minutos A vã chegou em 5 minutos É por aqui Minha menina Rara, olha aí E uma menina na prancha Vitor Uma prancha A prancha do Vitor E ele nem vai surfar Sério Ele nem vai surfar, mas ele trouxe a prancha Gente, o Vitor não surfa, tá? É tudo caô É tudo caô A gente vai ver A gente vai ter certeza hoje Não, nessa viagem Não é verdade Andando na rodoviária O Cauê falou que ele achou que rodoviária parecia um aeroporto Aí chegou no banheiro, a gente foi andando para usar o banheiro e tem que pagar 3 reais para entrar no banheiro Mentira A gente chegou no banheiro, não tinha papel, não tinha Não tinha troca na porta Não tinha nem teto Não tinha casa A prancha do Vitor O melhor é que... Aí tu vai ter que surfar, tá? Tu vai ter que surfar Calma, mano Obrigada E daí? E daí, amigo, você pega a... Pronto, pega a sua mala Isso aí mesmo Obrigada Camilinha sentiu sua falta Sim, ontem a gente fez a resenha no quarto da Sara e da Sara Ai, que maneiro, gente A gente, eu e o Carvalho, então, saiu porque elas expulsaram a gente Não, eu falei assim, eu falo do livro Saiu, por favor Falaram que a resenha no quarto da Sara e da Sara É muito boa Sim, mas aí elas expulsam, entendeu? Foi só ontem Hoje eu não vou fazer isso mesmo Ai, ele arrebentou o chanelo É, me surpreendeu É muito perto Olha só o som da tarde O microfone vai estar desestourado, por favor Vai? Boa tarde Que pose Chegamos Chegamos A seca e a úmida Ah, tá legal E aqui é a academia Ah, aqui vocês vão O Julio está aqui, a piscina é pra vocês Aqui o Julio vai E aí Cara, tá muito engraçado Todo mundo de chinelo branco Mesmo chinelo Eu não sei o que você aprendi Amiga, eu te ensino a nadar 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 O que? Ai, vamos morar Quem vai morar com a nadar? Tá fechada? Gente, eu vou morar com a nadar Deve estar fechada Eu só não tirei o maneiro Que dá pra gente arrumar foto De todo mundo junto Só que tem que subir uma ladeirinha Vamos É, isso aí Agora? Agora mesmo, né? Agora Vou filmar, né? Porque se cair vai pro Fantástico Ai, Jesus Ah, Camila Por que a gente tá subindo a ladeira? Tá tirando a foto Normal, vai Assim, ó Fazer com as mulheres Fazer com as mulheres, ó Vai, agora é normal, vai Só existe galera ou mulheres É, isso aí Ficou muito legal Tá aparecendo a Daphne Tá na parede da Daphne É mesmo? A Daphne não é assim É assim É rosa É rosa Ele já bate o novo Ah, eu tô aqui Tadinha Sabe, eu tenho aqui A pedra É só Mostra Mostra Eu tô falando Na minha casa Sabe aquela bebê Daquele bebê Que tem os olhos da caverna Aí tem a bebê Pedrinha Pedrinha Vocês vão ter que incluir Vai, na próxima rodada Você é eu e Camilinha Eu e Emily Na próxima Ai, cabrão 7 e 3 já Não, 3 vezes Eles não estão afim de serem inclusivos com a gente A Sarah tá me enganando, cara De novo Não, é porque vocês já foram a 7, 0 e 1, 2, 3 mil vezes A Duda até O pulinho da Duda Bora, Clara Vou meter um stories pra Duda, maneiro Ai, vocês dois Grava aqui, Sarah É de 0 É de 0 É de 7 0 a 0 Só aqui 0 a 0 Só aqui Passa a bola pra mim O pato pra aqui Pega a bola Pega a bola assim, tá Vou usar o seu presentário Olha o cabrão ali Licença, o que você tá fazendo? Ah, Sarah? Por que eu tô mostrando? Oi, gente Vai esse desastre pro YouTube Nota 0 Nota dó pro Vitor e pro Jules Vai, amiga Boa E... Ah, mentira De novo Camila Camila, tá perdendo humildade assim, já? Óbvio, gente Tá se achando a estrela do footmesa? Eu sou muito piora pra vocês, olha o céu Tomou, Vitor O Carvalho assistindo anime Igual a criança Dá 5 segundos, mas já tá É, pô, como? É, é viciado Tá, eu tô ouvindo a vozinha dos carinhas Car Já tá Eu falei que tinha wet Developer toca ele dele Estamos aqui, eu e Sarinha Eles tão jogando ali, ó Jogando não, tentando jogar altinha Tentando uma altinha que não tá Tentando mesmo É tipo assim, quando eu falo tentando É tentando mesmo Não é tipo, ah, tá rolando altinha, não Tá tentando Três bolas pelo menos Ó, vai, deixa eu filmar Ah, Vitor! Viu, tão tentando Ó o Vitor aprontando Segura, por favor Ó, tão tentando Caraca, não tá Amiga, não tá tendo nada Não tá rolando Não tá fluindo Ó, ó Vai, vai Agora sim Hora do almoço Eba Delicinha, delicinha Não Ai, você não tá pra cá Não Fica aí pra você então Olá Olá Eu sou É da casa É da casa É da casa Vamos filmar a casa, vamos filmar a casa, vai Vamos filmar as pessoas, na verdade As pessoas Amigos Amigos Aqui? Não tem ninguém Não tem ninguém, não Ali, eles estão lá em cima Não, Vitor Gente, olha o quarto de vocês, já tá uma bagunça Eu vi Tá mal arrumado Olha ali Não, eu tô falando aqui a minha mochila A namorada dele, a prancha, ela dorme na cama dele Só a dele tava cansado Ali o dia todo A namorada dele é a prancha A namorada dele é a prancha A Emily olhando Você não é a namorada dele na Aquela prancha Ah, você não é a namorada? Não O que é isso, cara? O que? Camila? O que é isso? O que é isso? Você tá dividindo? O que é que houve? O que é? O Júlio de quem tá falando? O que é que ele tá falando? Me dá isso, cara Que eu perdi Eu não entendi nada A gente tava falando da Emily Ele meteu a Camila Minha vida Bom Minha vida Vai, próximo Falta Excuse me Esse daqui é o quarto das duas Saras Agora, onde elas dormem Elas dormem aqui, eu acho Ah, o quarto da guerra O que é isso? O que é que tem aqui? Aqui é o quarto da guerra O pessoal ainda discord O quarto é o quarto do amor e do ódio É o amor e do ódio É o amor e do ódio E esse quarto aqui agora? O nosso quarto Esse daqui é o resenhudos Esse é o quarto da resenha Esse é o quarto da resenha É, resenhudos Aí, aqui é a Emily Lagoa Bridges E a Camila E a Camila Agora, aonde... Agora, quem vai dormir aonde? Ainda não sei também Ah, isso não importa Vai, vamos E... Qual tá a Sara? Onde é que tá a Sara Ferrari? Deixa eu botar ali Ela tá cabronada Ela tá cabronada Ela tá cabronada É, é o quarto da minha mãe Master, Master, vai E aí pode comer Vai Vamos ver, Sara Ai Não, vai ter a cabronada Não Não, vai ter a cabronada Aí, aqui é a cozinha A Sara A Sara A Sara A gente tava te procurando A gente tem a cansada, a morta ali Que a faimada ali É É É praticamente um difunto O saco Bota aqui, né? Claro, né? Não Ah, pode ser Ah Tá chovendo Tá chovendo Vamos acabar o jogo rápido? Vai, Vitor Não vai, a gente não vai acabar esse jogo Vai passar a nuvem Vai terminar a nuvem A nuvem A nuvem O céu preto Vai passar, vai passar Quem é? É o Vitor Ele fala Ô, Juli Se eu tiver, tipo, carta pra me desbloquear Eu posso? Pode Tá bom Rosa e preto, brigando Olha que ela tá de preto Ela tá de preto Ela tá de preto As duas estão de luto hoje Tá A minha amiga chegou lá no bar Vocês são de beleza agora É da Sara, né? Eu escutei Eu tava no banheiro, cara Porque a minha é rosa e a sua é preta Tipo, sabe? Você sabe? Você sabe? Sei Quem é essa aqui, Camila? Gatinha Sou ela Você também Pé Gente, vai ver o look Com essa calça rosa Tênis Bolsinha E a Sara fez caixa de meu cabelo Camila tá acabando de se arrumar Mas a galera tá toda aqui embaixo Pronta A gente tá indo lá pra Rua das Pedras Ai, que pretinha! Outra é linda também Deixa eu mostrar, galera Ó, tá todo mundo arrumado aqui Ó, tá todo mundo arrumado aqui A gente não sabe gravar, galera É bom que grava ou que é isso? É, se der errado, ó Vamos ver o que que tem Foi Mano, esqueci de falar Isso aqui é um cadáver E aquilo ali Dá um zoom É uma chama de ouro É uma chama de ouro A chama aí é clara E aí Carvalho Ah, vai Carioca Vai, vai! Jamei e Clara dançando Cauê, fala um pouco com a nação aí É isso, nação Física Fala pra nação. A Duda se recusou e surfar, tá? O bagulho é o seguinte, eu vou chegar agora pra Duda e vou lançar pra ela começar a postar um conteúdo mais noturno começar a vir com boa noite, nação. Eu acho que é isso que falta na nossa sociedade. Derrota o favor do boa noite, nação. Boa noite, nação. Ó, eu gosto de audição do mundo. Vamos comer. Já saímos do restaurante. Você gostou? Ai que legal, caricatura. Gente, juro. Vou contar pra vocês uma coisa. Aquele crepe, acho que eu não colo por uma semana mais. Era tão grosso que não passava na minha garganta. Gente, sério. Eu tô muito satisfeita. A gente nem comeu doce, porque não entra. Eu queria morango e chocolate, mas não entra. Muito gostoso. Cadê a galera? Essa é a rua das pedras. Tem pedra e é uma rua. Uau. Vamos fazer tererê agora. A Sara tá escolhendo. Quais cores vocês vão fazer? Amiga, vai fazer de que cor? Não sei que cor eu faço. Eu vou ver se vai ficar legal em vocês, né? Se não ficar, tu não vai. Quer dizer, né? Ai não, né? Obrigada. Tá ficando lindo, amiga. Ajuda, ajuda. Foca, mas não sufoca. Ai, Jesus. O ovo falando. Nossa, tá bem gelada, né? Eu também tô. Onde que estão as garotas? Meu Deus, você não consegue ficar com as garotas? Cara, não é muito divertido não. Faz um tererê também. Faz um tererê, Vitor. Eu acho que vai. É a vez da dúvida. Ela fica rosinha. Bem rosinha, né? Muito colorida. Ela tá na paleta rosa. Tá, né? Ela tá nesse tom. É esse aqui. Rosa e verde. Bem escuro. Beijos. Tem similares. Têm. Têm lá. Teu sim. Têm lá. Têm lá que ir. Tem, tem. Entra, vela. Esco. Têm lá. Têm lá. Têm lá. Têm lá. Têm lá. Têm lá. Ai amei, obrigada, muito adorável, amei, obrigada, não, agora a gente vai apagar, a gente vai sair correndo não, moça Vou mostrar uma tererê aqui, a gente vai tirar uma foto tipo jogador cara assim, ó, sim, sim Olha, amiga Emily, vem cá, mostrar uma tererê, eu e a Sarah, a gente fez, essa Sarah, a gente fez iguais E a Sarah e a Emily fizeram iguais, ó, branquinho, rosinho Ah, vamos tirar uma foto daqui, peraí, sai Vitor, sai com a foto Não tá focando, foca, foca Daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade Não posso cantar essa música porque não tem um namorado Estamos já indo pra casa Galera super animada, uuuuuh Ainda, ainda A minha garçada é tão grande que eu não consigo nem levantar Super engraçadão Gostou do balacobaco mesmo aí Super engraçadão Onde você é a LFL? Eu sou da galera Viciado em fazer os outros livros Pô, é comediante Cara, eu não me assentarei a roda dos escarnecedores Caramba, usou a bíblia agora Putz grila Caraca Depois de todos os vlogs vocês vão querer viajar com a gente, admito Com certeza, com certeza A Duda vai estar vendendo pacote de viagem Mas isso aí vai ser um negócio a parte no site dela Eu quero não bater na sala Gente, parece que o nosso de hoje teve 15 horas Não, 15 horas a mais É, a gente fez bastante coisa Já aconteceu tudo que tinha pra acontecer Já fizemos tererê e pronto, vamos pro Rio Como se no Rio não tivesse tererê Então foi isso Eu esqueci de finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado do primeiro vlog E é isso Tô aqui editando e vi que eu não finalizei Um beijo E espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Tchau